Exclusivo, o senador eleito Flávio Bolsonaro afirmou hoje ao SBT Brasil que não vai abrir mão do cargo de senador para proteger o governo do pai, o presidente Jair Bolsonaro. Flávio falou também sobre as homenagens que prestou a policiais investigados por envolvimento com milícias no Rio de Janeiro. Débora Bergamasco. Senador, o que se diz aqui em Brasília é que o senhor vai se afastar do cargo de senador para se defender e até para não atrapalhar o governo Jair Bolsonaro. Isso é verdade? Olha, mentira. Não sei nem de onde surgiu essa história. Eu nem tomei posse ainda. Eu vou tomar posse e vou trabalhar muito pelo Rio de Janeiro e pelo meu Brasil. Pode ter certeza disso. O senhor não vai se afastar então? Não vou me afastar e eu quero aproveitar a oportunidade para falar para todo o Brasil da grande perseguição política que eu estou sofrendo no meu estado. O Ministério Público diz que não cometeu nenhuma ilegalidade porque não quebrou o seu sigilo irregularmente e diz que recebeu as informações de ofício do COAF. Ele até convocou uma coletiva, uma entrevista coletiva para dar essa explicação. Não te convenceu? Olha, além de não me convencer, claramente ele está equivocado. Eu tenho a convicção que o Supremo, ao ingressar no teor dessa minha reclamação, onde eu aponto quais são as ilegalidades com provas documentais, com cópia do próprio processo, esse entendimento vai ser pacífico de que houve sim a quebra do meu sigilo sem autorização judicial. Será que a busca é da verdade ou tem algum outro objetivo? Então, qual foi a decisão que os advogados tomaram? Olha, está muito... Isso aqui tem muitas coisas estranhas no seu procedimento, ilegalidades flagrantes claras. Vamos perguntar ao Supremo Tribunal Federal, cumprindo uma decisão do próprio STF, que diz que caso a caso eles é que decidem qual é o foro adequado. Não fui lá pedir foro privilegiado. Aí o Supremo notifica o Ministério Público do Rio de Janeiro da sua decisão, com um carimbo enorme assim, sigiloso. Na mesma manhã, o Ministério Público convoca uma coletiva para expor uma nota de esclarecimento, aonde ele vai detalhando tudo que está na decisão. Ou seja, quebra o sigilo, desrespeita uma ordem do próprio Supremo Tribunal Federal, já é uma clara constatação de qual era o objetivo que estava acontecendo. Eu não estou fugindo de investigação nenhuma, só quero que a lei valha para mim também. Então, toda essa convicção que eu já tinha formado de que o Ministério Público vinha constantemente vazando conteúdo sigiloso do meu procedimento. Aí, hoje, não. Para minha surpresa, está circulando nas redes sociais fotos do Procurador-Geral de Justiça, a pessoa que é responsável, final, da investigação. E na mesa também o promotor Clauso, que é o responsável direto pela minha investigação, conversando com o jornalista da Globo. Ora, num momento como esse, e segundo constam aí nas veiculações, um encontro recente, há poucos dias, no Rio de Janeiro. Mas tem como comprovar que é recente? E mais que isso, não é normal que os jornalistas conversem com autoridades? Como é que o senhor pode dizer que eles estavam conversando sobre o seu processo? Olha, num momento como esse, em que eu estou há um mês e meio, tendo a minha vida completamente exposta na mídia, de uma forma pejorativa, para denegrir a minha imagem, tentar atingir o governo do presidente Jair Bolsonaro, um encontro como esse, para trocar receita de bolo, que não era, né? Senador, em 2007, o senhor fez um pronunciamento na Alerj, em que o senhor relativizava os problemas da milícia, né? O senhor falou, entre outras coisas, o senhor disse, venho falar sobre as milícias, assunto tão noticiado pela imprensa, não se pode simplesmente estigmatizar as milícias, em especial os policiais envolvidos nesse novo tipo de policiamento, entre aspas. Doze anos depois, o senhor mantém esse discurso, essa sua visão sobre milícias? Ô Débora, eu sou contra milícias, só que nesse momento havia, estava começando uma discussão ainda sobre o que era isso, estava se generalizando de uma forma muito preocupante, porque eu sempre fiz a defesa do servidor da segurança pública. Então, qualquer lugar onde morava dois, três policiais militares, já estavam sendo considerados milícias. Então, o que eu falei nesse momento, as frases foram tiradas desse contexto todo do debate, é que eu defendia os policiais. Sou contra qualquer tipo de tentar implantar um estado paralelo que não seja o nosso democrático direito. Sobre a moção que o senhor fez recentemente, né, sobre os policiais... Olha, eu já ofereci centenas de homenagens a policiais militares, a outros integrantes de segurança pública. É que no caso eram pessoas que suspeitam um pouco de que se participava de milícias, né, no caso. Na verdade, são informações que estou ouvindo à tona agora apenas. E nos casos aí que estão gerando essa discussão, as homenagens foram por situações específicas. Como eu costumo fazer com centenas de policiais, não tem problema nenhum nisso. A gente tem que homenagear aqueles policiais que se destacam. Obviamente, as informações que agora aparecem são completamente diferentes do que eu acho que eu tinha na época. O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussain, afirmou que faz parte da estratégia de comunicação do Ministério Público manter contato com veículos de comunicação. Ele confirma que se encontrou com o jornalista Otávio Guedes, da TV Globo, na última sexta-feira, para tratar de assuntos técnicos relacionados à sua atribuição, entre os quais o fluxo de informações encaminhadas pelo COAF. O procurador afirma ainda que o Ministério Público mantém uma postura a parte da área. Em participação em um programa da Globo News, o jornalista Otávio Guedes disse que o encontro com o procurador faz parte da rotina de trabalho que mantém. E disse que viu o momento em que as fotos foram tiradas e que se a conversa envolvesse informações sensíveis ou de outro caráter, não teria sido feita em um restaurante.